Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição da Janela Internacional está sendo gravada na segunda-feira, dia 23 de setembro, no período da manhã, mas vai ao ar na quarta-feira, dia 25 de setembro, a partir das 15 horas. Portanto, se nesses dois dias acontecer alguma coisa de muito grave, a gente não vai poder tratar nesta edição. Vou iniciar o panorama internacional com a Argentina. No dia 16 de setembro, o presidente Javier Milley fez um discurso falando do orçamento 2025. Esse discurso foi feito no Congresso argentino e o Javier Milley acentuou mais uma vez seu compromisso ultraliberal. Para ele, os problemas da Argentina derivam do déficit fiscal. Portanto, a política econômica tem como objetivo central combater o déficit fiscal. Disse ele que primeiro temos que ver quanto temos para gastar, para depois ver quanto podemos gastar. Portanto, toda a meta do governo argentino gira ao redor do chamado superávit primário e o pagamento da dívida. Milley disse ainda que, abre aspas, se a economia não crescer e os ingressos forem menores do que o previsto, cairá também o gasto. Mas, esta vez, será o setor público e não o privado que absorverá eventuais recessões. Fecha aspas. É um discurso neoliberal, liberal e ultraliberal clássico. O resultado disso, como é óbvio, é uma redução da atividade econômica e um efeito social desastroso que está levando a grandes e seguidas manifestações dos mais variados setores da sociedade argentina contra o governo Milley. E essas manifestações estão sendo cada vez mais duramente reprimidas. O Papa Francisco, que é argentino, deu declarações a respeito dessas manifestações e criticando a repressão. Falemos agora da Bolívia. Na Bolívia, cresce a tensão entre dois setores da esquerda boliviana. Aquele setor liderado pelo presidente atual da Bolívia e aquele setor liderado pelo ex-presidente da Bolívia, Arce e Evo Morales, estão em choque. Seus apoiadores estão em choque. Isso vai criando um cenário que preocupa, uma vez que, embora no momento não haja aparentemente nenhuma candidatura, nenhuma força de direita capaz de se aproveitar da situação, inclusive eleitoralmente, é óbvio que isso vai acabar acontecendo. Falemos ainda da Venezuela. Na Venezuela, não provavelmente na Venezuela, mas sobre a Venezuela, o Parlamento Europeu aprovou no dia 19 de setembro uma resolução, adivinhem, reconhecendo Edmundo Gonçalves como presidente legítimo e democraticamente eleito na Venezuela. e apontando a Maria Corina Machado como líder das forças democráticas no país. Quando é preciso que uma instituição mundial diga quem é e quem não é, já é sinal de que tem alguma coisa de errado acontecendo, no caso, na Europa, não na Venezuela. Havia ainda uma proposta de reconhecer o Gonçalves como legítimo chefe de governo, ou seja, o Parlamento Europeu queria nomear o Guaidó segundo mesmo. E quando chegou na votação desta questão, houve uma divisão do bloco conservador e alguns setores acharam que isso seria demasiado, né? Então, houve uma cisão. A extrema-direita e o Partido Popular Europeu votaram juntos para reconhecer o Guaidó segundo, enquanto os social-democratas e outros setores preferiram se limitar a reconhecer o cidadão como o presidente legítimo, mas não como chefe de governo, né? Muito bem. É preciso olhar no mapa para ver em detalhes quem votou no quê, porque houve cisão em todas as bancadas, mas o resultado final foi de 309 votos a favor, 201 contrários e 12 abstenções. Além disso, o Parlamento Europeu pediu que a União Europeia, ou seja, a diplomacia oficial do bloco, reestabeleça as sanções contra membros do Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano e prolongue as punições ao governo Nicolás Maduro, né? Já nos Estados Unidos, também está em discussão algo semelhante. O presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, um alto proclamado democrata, o Ben Cardin, ele está propondo um projeto de lei para reconhecer Gonçalves como legítimo ganhador das eleições presidenciais. Bem no estilo George Orwell, essa proposta é conhecida como lei da verdade e também inclui sanções contra os funcionários do governo venezuelano e contra entidades estrangeiras que o apoiam, né? Bom, falemos ainda da situação dos Estados Unidos, já que estávamos falando aqui do Comitê de Relações Exteriores do Senado, né? daquele país. Houve mais uma tentativa frustrada de atentado contra Donald Trump. Dessa vez, o perpetrador da tentativa foi preso, né? Lembre-se que da outra vez ele foi baleado. E ele se apresenta como um ex-apoiador de Donald Trump, mas, acima de tudo, um ferrenho defensor da Ucrânia e hoje alguém que deplora ao estilo estadunidense o candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. A disputa lá continua ferreia. Lembrando sempre que as pesquisas que mostram Kamala Harris à frente de Donald Trump na disputa no voto popular, elas não indicam o que vai acontecer no colégio eleitoral, porque o colégio eleitoral, daquela que se autoproclama como a maior democracia do mundo, não expressa o voto popular, né? Muito bem. É bom ainda citar o caso da Cláudia, presidenta eleita do México, mas eu volto a isso um pouco adiante. Falemos um pouco agora da Alemanha. Eleições em Brandemburgo. Brandemburgo é um dos estados da Alemanha e Brandemburgo era, no passado, parte da chamada Alemanha Oriental, da República Democrática da Alemanha. Houve eleições em Brandemburgo e nessas eleições se temia que a extrema-direita vencesse, como venceu na Turríngea, está certo? Muito bem. Não aconteceu isso. Em primeiro lugar, ficou o Partido Social Democrata, que teve um crescimento expressivo, foi de 23,5% em 2019 para quase 31% nessa eleição. Porém, não vamos nos entusiasmar muito. Eu vi pessoas dizendo a esquerda venceu, barrado o avanço da direita. Infelizmente, a verdade é um pouco diferente dessa. É fato, como eu acabei de comentar, que o Partido Social Democrata teve 31% dos votos e vai ficar, em primeiro lugar, com 32 cadeiras no Parlamento Regional de Brandemburgo. Mas, o Partido da Extrema Direita, o AFD, a alternativa para a Alemanha, ficou em segundo lugar com 29% dos votos. Com apenas dois parlamentares a menos que o Partido Social Democrata. Ou seja, o Partido Social Democrata elegeu 32% e a alternativa para a Alemanha elegeu 30%. O Partido Social Democrata teve 31% e o Partido da Extrema Direita teve 29%. Muito bem. Aí alguém fala, não, mas o Partido da Sarah Wagent ficou com uma votação muito grande, teve 14% dos votos. É verdade, mas esse partido, embora tenha origem no Link, que é o Partido da Esquerda Alemã, ele vem defendendo uma política muito conservadora no que diz respeito a, por exemplo, os migrantes. cada vez mais esse partido para manter o voto dos trabalhadores vai migrando para a direita. Ou seja, ao invés de disputar a direita, disputar os trabalhadores contra a direita, esse partido está escolhendo disputar nos marcos das posições da direita. Portanto, quando você olha o conjunto, você não vê uma votação tranquila, claramente uma maioria de esquerda, não, você vê somando as posições do CDU, que perdeu votos, mais as posições da Alternativa para a Alemanha, que teve uma imensa votação, mais a posição conservadora desse partido da Sara, você vê que continua uma inclinação muito forte à direita. Se você considera a composição como um todo, está certo, do parlamento de Brandemburgo, você vê que na hora de compor o governo, lá é parlamentarismo, está certo, as opções são ou bem o Partido Social Democrata se alia com o partido da Sara ou bem se inclui de alguma maneira a Alternativa para a Alemanha no governo. Ou seja, o que vai acontecer nos próximos dias é que vai determinar em certo sentido qual é o efeito político imediato dessas eleições onde a direita continua com uma força imensa. Dois outros pontos que merecem ser destacados. O Partido Social Democrata alemão, ele compõe a coalizão que governa a Alemanha. Em Brandemburgo, para obter essa pequena maioria de 2% de votos ou de duas cadeiras em relação ao segundo colocado, o Partido Social Democrata alemão teve que esconder, minimizar, reduzir a presença do Olaf Scholz e do Partido Social Democrata nacional nas eleições locais. Teve que lançar a mão da popularidade do chefe da social democracia alemã em Brandemburgo, porque a impopularidade do SPD nacional e do Olaf Scholz é muito grande. Esse é um aspecto. Outro aspecto que merece ser destacado, mais grave, é o corte geracional. Vários analistas estão dizendo que esse resultado favorável à social democracia alemã no estado de Brandemburgo se deveu à ampliação da participação eleitoral. Porém, de onde veio essa ampliação? Dos mais velhos. E isso é muito preocupante. Os que têm mais de 70 anos, segundo as pesquisas todas, votaram maciçamente pelo SPD. Ou seja, 49% dos que têm mais de 70 anos escolheu votar no SPD. Enquanto que os mais jovens votaram principalmente numa alternativa para a Alemanha. Ou seja, a perspectiva do que vem por aí é muito, muito preocupante. E não só na Alemanha, também na Áustria. No domingo 29 de setembro haverá eleições legislativas na Áustria. E as pesquisas indicam que na Áustria o partido de extrema-direita pode ter uma votação que o leve ao governo. eles estão nesse momento com 28% dos votos à frente da direita gourmet local que tem 25% e à frente do partido social-democrata que tem 20% dos votos. Então, o que vem por aí é bastante preocupante também na Áustria. Aliás, no que toca ao tema democracia, a Europa não anda muito bem. Isso ficou evidente no caso da França. Vamos sempre relembrar o fio. O atual presidente francês, o Macron, diante da vitória e do crescimento da direita nas eleições europeias, convocou antecipadamente eleições parlamentares na França. e nessas eleições parlamentares na França, quem ficou em primeiro lugar no voto popular foi a extrema-direita, mas quem elegeu mais cadeiras para o legislativo foi a nova frente popular de esquerda. O que fez o Macron? Chamou para compor o governo não a nova frente popular, que foi quem ganhou as eleições segundo o modelo parlamentarista, mas sim um cidadão do quarto partido. o quarto colocado nas eleições, que, surprise, montou um governo basicamente com gente ligado ao Macron e aos que são próximos ao Macron. Alguém pode chamar isso de democracia? Difícil, muito difícil mesmo segundo as regras que existem na Europa. E depois as pessoas se assustam quando veem que cresce em setores da população posições de desprezo por esse tipo de política. Posições que muitas vezes são capitalizadas pela extrema direita. Posturas como a do Macron pavimentam o caminho para o crescimento da extrema direita. Bom, falamos da Alemanha, falamos da França, falamos de algo que a Alemanha e a França estão fazendo em conjunto com o Reino Unido, também conhecido como Grã-Bretanha ou Inglaterra, a depender da informalidade que a gente queira dar ao assunto. Esses três países, Alemanha, França e Reino Unido, fizeram uma declaração conjunta ameaçando sancionar mais pesadamente ainda o Irã, porque supostamente o Irã estaria entregando mísseis balísticos de curto alcance para a Rússia, para que a Rússia usasse contra a Ucrânia. Funciona assim, a Alemanha, a França e a Inglaterra podem ajudar a Ucrânia a atacar a Rússia, mas o Irã não poderia, segundo eles, ajudar a Rússia a atacar a Ucrânia. Muito bem, compreensível. O detalhe é que o Irã nega que esteja fornecendo esses armamentos. E, ademais, o Irã lembra que esse tipo de sanção é um fator que prejudica a população, prejudica a economia e não evita absolutamente nada que aqueles que estão praticando as sanções querem evitar. O próprio Vladimir Zelensky ou Volodymyr Zelensky diz que não tem evidências de que o Irã esteja transferindo armas para a Rússia. Agora, lembrem-se que o Irã, assim como a Síria, assim como o Líbano, estão sendo vítimas de ataques terroristas do Estado de Israel, que é apoiado por Alemanha, Inglaterra e França. Muito bem. Voltemos ao assunto Ucrânia, só que agora para citar aquilo que eu havia prometido antes, o México. O Volodymyr Zelensky, ele fez um convite público para que a Cláudia Scheinbaum, presidenta eleita do México, visitasse a Ucrânia. O cara é muito simpático, né? Ele convida a visitar a Ucrânia. E a presidenta eleita, Cláudia Scheinbaum, disse que não vai não. Falou, abre aspas, que a política externa mexicana é definida pela Constituição, que ela é muito clara, digna e pacífica, que os princípios de busca por soluções pacíficas para o conflito estão na base da nossa política externa. Ou seja, Cláudia Scheinbaum entendeu exatamente qual era o objetivo do convite, que era comprometer o México com a política ucraniana. Nós falamos há pouco de um dos motivos que faz com que cresça em setores da população europeia um desprezo pela política tradicional. Mas falamos agora de um outro elemento que se esconde muito quando se fala da Europa. Nós aqui na América Latina, do Brasil, dada a desigualdade imensa que existe aqui, dada a pobreza imensa que existe aqui, às vezes a gente olha para a Europa e imagina que é uma região homogênea de vida melhor. Mas não existe essa homogeneidade. Foi divulgado um relatório no dia 19 de setembro informando que há em torno de 40 mil crianças sem teto nos diversos países que integram a União Europeia. e que existem também 14 milhões e 500 mil crianças na Europa que vivem em moradias com goteiras, umidade ou mofo. Um em cada quatro menores moram em habitações superlotadas. Quase um quinto da população menor de 18 anos vive abaixo da linha da pobreza. Informa que no caso da União Europeia, mas aí também incluindo o Reino Unido, existem 1 milhão 286 mil 691 pessoas que vivem na rua em abrigos noturnos ou em alojamentos temporários. Lembrem daquele voto da juventude na extrema-direita alemã? Esse é um dos motivos que explica porque uma parcela da classe trabalhadora, dos setores pobres são cooptados pela extrema-direita. Porque os partidos políticos do establishment geram uma situação como essa que acabou de ser descrita. Ou você tem uma solução pela esquerda ou uma parte dessa população acaba sendo cooptada pela extrema-direita. Bom, falemos agora um pouco do que está acontecendo no Oriente Médio. Já é de conhecimento de todos vocês o atentado terrorista perpetrado pelo Estado de Israel no Líbano, utilizando primeiro o Pagers e depois o Walk Talks. É um caso muito didático, ou seja, o partido político, que também é uma organização paramilitar libanesa chamada Hezbollah, decidiu trocar seus equipamentos, fez uma compra no Mercado Livre, só falando assim, está certo? Essa compra foi feita numa empresa que havia sido colonizada pelo Serviço Secreto Israelense, que plantou explosivos dentro desses equipamentos que foram coordenados de forma a explodir em locais aleatórios. ou seja, as pessoas que estavam carregando os equipamentos, não se sabe exatamente quantas delas eram militantes efetivamente do Hezbollah, tiveram esses equipamentos explodindo junto a seu corpo e afetando não só a elas, mas as pessoas ao redor de quem elas estavam. Nisso daí é um caso de aplicação micro da técnica que o Obama se especializou. O Obama, aquele Prêmio Nobel da Paz, ele se especializou em assinar autorizações presidenciais para matar pessoas usando drones. Essas pessoas não estavam condenadas, elas eram suspeitas e estavam em outros países. E quando o drone matava a pessoa, morriam também as pessoas ao redor, que não estavam condenadas, não eram suspeitas de nada. Então, esse tipo de assassinato terrorista perpetrado pelo Obama e pelo governo dos Estados Unidos foi repetido agora em escala micro pelo Estado terrorista de Israel e seu governo Bibi Nathaniahu. 20 pessoas mortas, 4 mil feridos. Esse é o informe momentâneo em números redondos apresentados pelo próprio governo do Líbano. O efeito prático disso é que a guerra está escalando, porque evidentemente o que o governo de Israel deseja, ao contrário das mentiras que ele fala e que são repetidas por seus apoiadores em vários locais, o que o governo de Israel pretende é que a região inteira se envolva num conflito em larga escala, o que garante que do ponto de vista de Israel os Estados Unidos se involucrem, se envolvam ainda mais. Enquanto isso o que faz a ONU? No dia 19 de setembro a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas adotou uma resolução apresentada pelo Estado da Palestina que exige o fim da ocupação dos territórios palestinos num prazo de 12 meses. essa posição foi aprovada por 124 votos a favor e 14 contra com 43 abstenções. Portanto, daqui a 12 meses as tropas das Nações Unidas uma missão de paz irá a Israel caso Israel não os ocupe os territórios, certo? Porque se pode ter uma missão de paz no Haiti por que não pode ter uma missão de paz em Israel? Bom, acontece que essa decisão da Assembleia Geral não é vinculante foi aprovada mas não é vinculante e Israel e os Estados Unidos não dão a mínima por isso. É bom sempre lembrar o sistema ONU não funciona quando se trata de impor limites ao terrorismo dos Estados Unidos e de Israel. Porque também sempre é bom lembrar isso Israel é o valentão do pedaço porque tem a cobertura dos Estados Unidos e é valentão e covarde todo mundo deve ter visto que no dia 22 de setembro soldados do Estado de Israel foram ao escritório da Al Jazeera em Ramallah na Cisjordânia eu já estive em Ramallah é formalmente território palestino eu digo formalmente porque as tropas de Israel a qualquer momento agem na região para impor as leis de Israel embora Ramallah seja território palestino tal qual a ONU reconhece e eles foram os soldados de Israel foram ao escritório da Al Jazeera para ordenar o fechamento da Al Jazeera por 45 dias Al Jazeera é uma rede de televisão se isso acontecesse na Venezuela a mídia mundial faria um escândalo mas os dois pesos e duas medidas estão na ordem do dia muito bem falemos ainda de Sri Lanka Sri Lanka o país que fica está certo localizado ao sul da Índia ele teve eleições no sábado 21 de setembro e havia 38 candidatos disputando e no final das eleições após uma recontagem se declarou a vitória do Anura Kumara de Sainayak o detalhe interessante é que esse cidadão faz parte de um partido de trajetória marxista e portanto nós teremos no governo o Janata Vimukiperanuma o JVP esse partido como eu falei ele liderou grandes lutas inclusive armadas nas décadas de 70 e 80 hoje faz parte de uma aliança mais ampla chamada poder nacional do povo e o fato é que o Sri Lanka terá a experiência de ter um governo de esquerda vamos ver o que esse governo fará bom nós falamos agora pouco da Al Jazeera vale a pena dizer que o tema da comunicação em geral e das redes sociais em particular continua bombando né a meta empresa que é proprietária do Facebook e do Instagram continua na operação de bloquear contas de mídias estatais russas né limitando o alcance dessas emissoras em plataformas digitais e também nos meios de comunicação tradicionais né é uma operação que os governos da região estão fazendo os governos pró-Ucrânia e com isso a meta se integra a esse esforço né e de outro lado na Ucrânia se proibiu o uso do aplicativo Telegram por parte de funcionários do Estado e de outro lado o Elon Musk aquele famoso ele entrou na mira do serviço secreto dos Estados Unidos porque postou no dia 15 de setembro na sua conta do Twitter a frase abre aspas ninguém está nem tentando assassinar Biden e Kamala fecha aspas né evidentemente isso foi entendido pelo pelo serviço secreto dos Estados Unidos como uma incitação ao crime né curiosamente os Estados Unidos manifestaram a sua preocupação porque aqui no Brasil o Supremo Tribunal Federal está adotando medidas para obrigar a empresa do Elon Musk a respeitar a lei brasileira de novo dois pesos e duas medidas né é uma situação que demonstra que hoje mais do que nunca a comunicação está a serviço da guerra né e no caso não é uma metáfora né bom voltando a falar da ONU nós tivemos nos dias 20 a 23 de setembro a Cúpula do Futuro um evento convocado pelo secretário-geral das Nações Unidas o Antônio Guterres o presidente Lula participou dessa atividade fez um discurso que a gente vai poder ouvir aqui no nosso programa agradeço ao secretário-geral Antônio Guterres pela iniciativa de promover essa Cúpula do Futuro cumprimento a Alemanha e a Namíbia por meio do chanceler Olavo Schultz e do presidente Nangolo Abumba para conduzir por conduzir o processo que nos trouxe até aqui há quase 20 anos o então secretário-geral Kofi Annan nos convidou para pensar em como revigorar o multilateralismo para fazer frente aos desafios do novo milênio naquela ocasião ressaltei nesta tribuna a necessidade de reformas para que a ONU pudesse cumprir seu papel histórico aquela reflexão conjunta rendeu frutos como a comissão de consolidação da paz e o conselho dos direitos humanos outras ideias não saíram do papel temos duas grandes responsabilidades perante aqueles que nos sucederão a primeira é nunca retroceder não podemos recuar na promoção da igualdade de gêneros nem na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação tão pouco podemos voltar a conviver com ameaças nucleares é inaceitável regredir a um mundo dividido em fronteiras ideológicas ou zonas de influência naturalizar a fome de 733 milhões de pessoas seria vergonhoso voltar atrás em nossos compromissos é colocar em chat tudo o que construímos tão arduamente os objetivos de desenvolvimento sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo no ritmo atual de implementação apenas 17% das metas da agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo na presidência do G20 o Brasil lançará uma aliança global contra a fome e a pobreza para acelerar a superação desses fragelos na COP28 do clima o mundo realizou um balanço global da implementação das metas do Acordo de Paris os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro em parceria com o secretário-geral como preparação para a COP30 vamos trabalhar por um balanço ético-global reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar a ação climática sobre o prisma da justiça da equidade e da solidariedade nossa segunda responsabilidade comum é abrir caminhos diante dos novos ricos e oportunidades o pacto para o futuro nos aponta a direção a seguir o documento trata de forma inédita temas importantes como a dívida de países em desenvolvimento e a tributação internacional a criação de uma instância de diálogo entre chefes de estado e de governo e líderes de instituições financeiras internacionais promete recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial o pacto global digital é um ponto de partida para uma governança digital inclusiva que reduz as assimetrias e uma economia baseada em dados emitir o impacto de novas tecnologias como a inteligência artificial todos esses avanços serão louváveis e significativos mas ainda assim nos falta ambição e ousadia a crise da governança global requer transformações estruturais a pandemia os conflitos na Europa e no Oriente Médio a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais a maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões a Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado a legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões o seu MIT diante de atrocidades esse discurso portanto foi feito na cúpula do futuro de 20 a 23 de setembro e em seguida teve início a Assembleia Geral da ONU onde também o presidente Lula discursou a gente vai provavelmente no próximo programa e também na página da Fundação Perseu Abramo disponibilizar a íntegra do discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU vocês sabem que por uma tradição quem abre a Assembleia Geral é o presidente do Brasil ou o representante brasileiro e em seguida o representante dos Estados Unidos né ainda na nossa no nosso panorama de hoje vale a pena citar um evento ocorrido aqui no Brasil né muito importante que foi o congresso da FEPAL o 11º congresso da Federação Árabe Palestina do Brasil esse congresso elegeu a nova direção da FEPAL que tem mandato até 2027 o congresso teve um ato inaugural no Clube Homes na Avenida Paulista centro da cidade centro histórico importante local histórico importante da cidade de São Paulo e os trabalhos propriamente ditos foram realizados no hotel Panambi na Barra Funda né o congresso como eu falei elegeu uma nova direção ele foi essa direção teve como nome o nome da chapa única unidade palestina em tempos de genocídio foi eleita por unanimidade o presidente da FEPAL para este novo período é o Walid Rabat que já era o presidente da FEPAL a composição da direção é a seguinte presidente Walid Hussein Ali Maud Rabat vice-presidente Fátima Ali primeiro vice-presidente Antôn Carlos Gondim Safi secretaria-geral Walid Shuker secretário-adjunto Jihad Abu Ali secretário de juventude Gabriel Pisaia Rabat subsecretaria de movimentos de juventude Mariana Davaz secretaria de assuntos comunitários Mohamed Hali secretário de comunicação Marcos Vinícius Férez secretário de assuntos jurídicos Nasser Judé secretaria de relações internacionais Robson Cardosh secretaria de assuntos financeiros Mamun em UAS secretaria de assuntos para refugiados Faisa Daoui secretaria de cultura Kate Hamid secretaria de direitos humanos e solidariedade Fábio Bacila Sade secretaria de formação Samir El-Jundi secretaria de mulheres Muna Rajoj secretaria de relações com os movimentos sociais Mansur Hussein secretaria de assuntos institucionais Mainara Coelho Naf e secretaria de assuntos acadêmicos Ashran Sadik Adi importante fazer essa leitura dos nomes dessa nova direção E é muito relevante que esse congresso tenha sido um momento de unidade muito forte e um evento de importância realizado aqui no Brasil Nós temos a obrigação como povo brasileiro e como esquerda brasileira de continuar manifestando nosso integral apoio e solidariedade ao povo palestino na sua luta contra a ocupação e na sua luta por liberdade desenvolvimento e bem-estar Como nós tivemos a oportunidade de falar no congresso em representação do Partido dos Trabalhadores Palestina Livre